A minha vida tão vazia Jesus Cristo transformou Não tinha paz nem alegria Até que o Salvador me achou Tal como a flor que no jardim Desponta para a luz do sol Assim brilhou um dia em mim Jesus Nasci de novo pra entender O amor que Cristo tem por mim Jesus achou-me e agora sou feliz Pra me encontrar perdeu sua vida Meu Jesus, o bom pastor A mão que foi na cruz ferida Me salvou tão pecador A ti Jesus, Cordeiro eterno Confesso que és meu Salvador Já me lavou teu sangue carmesim Tão frágil, tão pequeno sou Cuida de mim com teu amor Como uma flor pequena em teu jardim Como uma flor pequena em teu jardim E morriu E morriu E morriu Amém. 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 A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata transmitido por este canal convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe este link, passe para mim, amém. Amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. E minha alma pousará no bem que me dá-te fazer. Amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. Pois sei que me guardarás. O teu segredo é para quem te amar. Não me confundirei em ti e esperarei. E da verdade eu testemunharei. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está. Firme em ti, porque ele confia em ti, Senhor. Quem irá, quem irá levar a festa da semente? Quem irá, quem irá levar a preciosa semente? Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Voltará-se com alegria, trazendo consigo seus olhos. Trazendo consigo seus olhos. Eu irei, se irei, levar a palavra de Deus. Eu irei, se irei, levar a palavra de Deus. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Voltará-se com alegria, trazendo consigo seus olhos. Trazendo consigo seus olhos. Trazendo consigo seus olhos. Trazendo consigo seus olhos. Trazendo sua mente está afimado. Nós saudamos toda a igreja Também a você que recebeu esse link Para participar conosco desse culto de glorificação e louvor a Deus Saudamos com a paz do Senhor Jesus Para dar início a esse culto Nós convidamos todos que puderem estar conosco De joelho, você que está na sua casa e fica à vontade Mas também te convidamos a falar com Deus nesse momento Senhor Deus, clamamos a Ti pelo poder do sangue de Jesus Nos dá acesso, ó Pai, à Tua presença Que nesse dia, nesse culto, o Senhor possa falar poderosamente a cada coração Suprindo cada necessidade Pois nós nos reunimos a Ti, suplicando o Teu favor, em nome de Jesus Amém Amém Podemos estar assentados Você fique à vontade Nós vamos nessa hora continuar buscando o Senhor com um louvor de clamor Nesta hora Jesus, Tu és o meu Deus A minha alma tem sede de Ti Eu te desejo, ó Deus Necessitado estou No Teu sangue, a renovo Poder para transformar Para libertar e perdoar Terrama deste sangue em mim E assim, em Ti, mentirei Enquanto eu viver Em Teu nome falarei Pois meus lábios te louvarão E assim te rendirei Enquanto eu viver Em teu nome falarei Pois meus lábios te louvarão Aleluia 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 Amém 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 Que tanto alegra o coração da igreja E também o coração do Senhor Nós vamos convidar elas a cantarem Você também pode cantar junto conosco Esse louvor de adoração ao Senhor Se eu falo do grande amor do Pai Grandes bênçãos poderei contar Se eu canto as maravilhas que Ele faz O louvarei eternamente Grande é o amor do Pai Para que as Ele faz Quando a igreja canta e ora sem cessar Santo, justo e fiel Sua promessa cumprirá Breve vem nos buscar Maranata Jesus vem Maranata Jesus vem Maranata Jesus vem Breve vem nos buscar Breve vem nos buscar Breve vem nos buscar Glória a Jesus Graças a Deus Nós vamos continuar Nesse momento glorificando o Senhor E um dos nossos pastores Vai fazer uma palavra de Oração ao nosso Deus Senhor, nós queremos te glorificar Bem dizer o teu santo nome Pela tua obra Por tudo que o Senhor tem operado Senhor, neste momento Tão maravilhoso que estão vivendo Um momento que antecede A vinda do Senhor Meu Pai, mas neste momento O Senhor tem preparado a tua igreja O teu povo Tem nos fortalecido com a doutrina Com as bênçãos do Senhor Nós te louvamos Nós te louvamos, meu Pai Porque nada tem faltado para o teu povo Por isso, meu Pai, nós somos um povo Alegres, felizes Porque as bênçãos do Senhor Não tem faltado sobre nós Embora provas, lutas Mas em meio às lutas, às provas O Senhor se faz presente E tem nos fortalecido Nós glorificamos teu nome Por tudo Em nome de Jesus Amém Glória a Jesus Glória a Deus Como é bom Nos apresentarmos a Deus Com adoração E nós vamos continuar Louvando ao Senhor Cantando mais um louvor Ao nome do nosso Deus Vem, Jesus Cristo já vem Vem, Jesus Cristo já vem Em breve Ele vem Vem nos buscar Que dia glorioso será Quando os salvos subirem Pra com Ele estar Vem, Jesus Cristo já vem Vem, Jesus Cristo já vem Iremos por Ele subir Veremos nosso Senhor Vem, Jesus Cristo já vem Iremos por Ele subir Veremos nosso Redentor Vem, Jesus Cristo já vem Em breve Ele vem Vem nos mostrar Que dia glorioso será Quando os salvos subirem Pra com Ele estar Em breve Jesus Cristo veio Iremos com Ele subir Teremos Nosso Senhor Se em breve Jesus Cristo veio Iremos com Ele subir Teremos Nosso Redentor Se em breve Jesus veio Sim, Jesus vem Sim, Jesus vem Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Nessa hora nós vamos meditar no texto da Palavra do Senhor Que está no livro de Isaías Capítulo 27 Versículo 13 Também será projetado aqui à frente Pra que todos possam acompanhar a leitura E o texto da Palavra do Senhor Que diz assim Isaías 27 Versículo 13 E será naquele dia Que se tocará uma grande trombeta E os que andavam perdidos pela terra da Síria E os que foram desterrados para a terra do Egito Tornarão a vir E adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém Glória a Jesus Graças a Deus Meus amigos Amados Igreja Quando nós lemos esse texto da Palavra do Senhor Nos leva a entender a grande mensagem da Palavra de Deus Em toda ela nós vamos ver Deus estabelecendo o Seu projeto E quando Ele fala aqui sobre a trombeta Trombeta que era usada para anunciar Mas aqui a Palavra diz de um grande anúncio Uma grande trombeta E quando nós vamos lendo a Palavra de Deus À medida que você vai aprendendo a Palavra Você vai entender que existe uma grande mensagem Que é a mensagem da volta de Jesus Que está até mesmo relacionada com o nosso nome Maranata O Senhor Jesus vem É a grande mensagem Ou o grande anúncio A grande trombeta E nós estamos nos preparando como igreja Para esse grande dia Deus faz esse alerta Que esse dia Ele vai chegar E essa trombeta Ela vai tocar E vai se cumprir tudo aquilo que está determinado na Sua Palavra Nós podemos ver esses anúncios Sendo proclamados no Velho Testamento E no Novo Testamento Podemos relembrar aqui brevemente O anúncio dado Quando o Senhor falou com Noé Que aquele mundo Aquele tempo Ele passaria pelas águias E se cumpriu A Palavra do Senhor Ali foi um aviso Os que a ouviram Atenderam Escaparam Depois nós vamos ver ainda no Velho Testamento Quando o Senhor fala de Sodoma e Gomorra O Senhor também proclamou Anunciou Alertou E cumpriu-se a Palavra No Novo Testamento Nós vamos ver O nascimento do Senhor Jesus Tão anunciado Desde o Velho Testamento Agora chegou no Novo Testamento Mas muitos não se prepararam Para aquele momento Mas Ele nasceu Com o Seu amor Com a Sua glória Exerceu o Seu ministério Deixou a Sua mensagem Nós vamos ver, meus queridos Que Ele parte para a eternidade Mas Ele deixou um outro anúncio Que Ele derramaria do Seu Espírito Santo E isso se cumpre lá em Atos Diz de Pentecostes Mas aqui a Palavra fala que O Senhor tocará uma grande trombeta A grande mensagem, meus irmãos da Bíblia É que aquele Senhor que morreu e que ressuscitou Ele vai voltar Com poder e grande glória Diante dessa mensagem Que nós vivemos Que nós aprendemos E que está descrita em toda a Palavra de Deus Deus também coloca diante do homem Uma oportunidade E esse culto aqui hoje Que você que recebeu esse livro Está participando conosco Você que já é irmão da Igreja Deus está nos dando a cada um de nós Uma oportunidade Para que nós estejamos preparados Para essa grande trombeta E a Palavra do Senhor diz assim Que quando essa trombeta tocasse Ele recolheria os seus Um versículo antes A Palavra do Senhor diz assim Que eles Vós sereis colhidos Um a um É uma experiência individual Que Deus quer dar a você A mim E a todos que estão nos ouvindo E para nos preparar Como essa oportunidade O Senhor fala aqui então Que Ele vai buscar E Ele diz A respeito daqueles que andam perdidos Quantos estão assim? Se perderam no caminho Se perderam da verdade Se perderam do Evangelho Eterno Mas Deus Ele nos dá a oportunidade De voltarmos para Ele Talvez você Que não está vivendo essa experiência Esse preparo para esse dia Mas Deus quer te trazer de volta Para o caminho Não importa o que aconteceu lá atrás O que te levou a errar o caminho Saiba de uma coisa O Senhor está te dando uma oportunidade E dentro dessa oportunidade Dessa misericórdia Dessa bênção O Senhor não quer que você ande ao lado Porque a Bíblia fala assim Que eles se perderam Nos caminhos da Síria Síria é muito perto de Israel Mas não é Israel Quantas pessoas estão vivendo Uma vida Que eles até dizem cristã Mas estão à beira do caminho Longe da verdade Um Evangelho Que não está o preparando Para a vida eterna Mas Deus está te chamando Como Ele também diz Sobre aqueles Que foram desterrados Para a terra do Egito E hoje Nesse tempo Que nós estamos vivendo Que a palavra até Menciona que é o tempo do breve Porque breve Essa trombeta vai tocar Quantos estão desterrados Foram tirados da terra Quantas pessoas Que às vezes nós conhecemos Que nasceram no Evangelho Mas hoje estão no Egito Ou no mundo Longe de Deus Longe da palavra Longe da igreja Jovens que já tocaram Homens que já pregaram Senhoras que já anunciaram O reino do Senhor Mas por algum motivo Hoje estão no Egito Tipo do mundo Se afastaram do Evangelho Se afastaram da fé Se afastaram da salvação Da comunhão da igreja Mas a palavra Meus amados Ela diz assim Que o Senhor Nos dá Uma oportunidade Porque o texto Do Senhor Ele diz assim Essas boas novas Tornarão a vir Hoje pode ser o seu dia De voltar para o Senhor De reconciliar Com o seu Salvador De voltar A ter comunhão Com Ele E a palavra do Senhor Diz assim Tornarão a vir Ao monte santo Porque Deus Quer te dar comunhão Não é só um frequentador Não é só um visitante Mas você ter comunhão Com o projeto do Senhor E a palavra Ele ainda afirma Muito mais Tornarão a vir Ao monte santo Em Jerusalém Meus queridos A igreja fiel Ela tem um destino Ela tem um lugar O caminho que nós estamos É o caminho Que o Senhor proclamou E esse caminho Nos levará A um destino Jerusalém Nós não estamos perdidos Nós não somos Como aqueles Que não tem esperança A nossa esperança É chegar nesse lugar celestial A nossa alegria É porque em breve Nós entraremos Nessa cidade Nós não estamos Desterrados Nós já tomamos Posse do reino Porque o Senhor Disse assim Na casa do meu Pai Há muitas moradas A morada pra mim E a morada pra você E nessa oportunidade A palavra do Senhor Diz Tornarão a vir Que hoje Seja esse dia Na sua vida Sua Da sua família E de todos Que estão nos ouvindo Que possamos Nos tornar Para Deus Porque essa trombeta Essa grande trombeta Ela vai tocar E o dia que ela tocar A igreja será levada Num abrir E fechar De olhos Que Deus Nos abençoe E que você possa hoje Voltar para os caminhos Do Senhor Nós vamos Nesse momento Continuar Agradecendo a Deus Essa oportunidade Cantando mais um louvor De glorificação Nosso Senhor O grande dia Está chegando Falta tão pouco Para o encontro com meu bem Posso até imaginar O que vou sentir Quando eu passar Pelos portais Celestiais Ouvindo a mais bela Canção de louvor Lá poderei Dizer assim Jerusalém Como és linda Jerusalém Quando o tempo Eu esperei Para ver A tua beleza Jerusalém Jerusalém Na cidade Do meu bem Eu estou A sua glória Meu mestre Jesus Abraçar O grande dia Está chegando A sua glória Falta tão pouco Para o encontro Com o meu bem Posso até imaginar O que vou sentir Quando eu passar Pelos portais Celestiais Ouvindo a mais bela Canção de louvor Lá poderei Dizer assim Jerusalém Jerusalém Como és linda Jerusalém Quando o tempo Eu esperei Parabéns A tua beleza Jerusalém Na cidade Na cidade Do meu bem Eu estou A sua glória Meu mestre Jesus Abraçar Jerusalém Como és linda Jerusalém Quando o tempo Eu esperei Parabéns A tua beleza Jerusalém Jerusalém Na cidade Do meu bem Eu estou A sua glória Meu mestre Jesus Abraçar A sua glória Glória a Jesus Glória a Jesus Graças a Deus Meus amigos Meus amados Igreja amada Nós estamos chegando Ao final do nosso corpo Nós vamos nesse momento Fazer uma oração Você também pode Dobrar sua fronte diante de Deus Fale com o Senhor O Senhor O Senhor quer te ver De volta na presença dEle Vamos orar ao Senhor Agradecendo essa oportunidade Senhor Deus Nós te adoramos Porque sabemos Que o Senhor Está nos preparando Para esse grande momento Da tua palavra Nós queremos Estar preparados Senhor Sonda os nossos corações E abençoa aqueles Que ouviram a tua palavra Nessa noite Ouviram os teus louvores E a tua obra Se complete Em cada coração Para a salvação Pois entregamos a ti O nosso corpo A nossa adoração Em nome de Jesus E em teu nome Senhor Dizemos Que a graça Maravilhosa Do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo O grande e eterno amor De Deus o Pai As doces eternas Consolações do Espírito Seja com essa igreja Esse povo Hoje e para sempre Amém Amém Glória a Jesus Graças a Deus Nós queremos Nós queremos ainda Colocar A sua disposição Que está conosco Participando Desse culto Esse primeiro QR Code Se você está no exterior Você terá acesso As informações E as demais necessidades Que você tiver Você terá como Se comunicar conosco Esse segundo QR Code Para aqueles que já são Aqui no nosso Brasil Mas que tem o seu coração Uma necessidade Você também pode Entrar ali Se você O Senhor falou O seu coração Nessa noite Ou um outro culto Que você participou E quiser compartilhar conosco Será um prazer Receber essa informação E gostaríamos também De deixar aqui Nosso 0800 707 3076 Qualquer necessidade Que você tiver Talvez você Está precisando De uma oração Tenha um pastor Que vai te atender E vai te assistir E Deus vai continuar Abençoando o seu coração Que Deus abençoe a todos A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor A CIDADE NO BRASIL